Fala, combada do céu, tudo bem com vocês, Superior Drafts, aqui é outro Reagindo, outra análise de faixa aqui pra vocês, pra poder falar de What Was I Made For, fazia tempo que eu não falava nada delas e aqui no canal e Billy Ayles Nova música para o filme do momento, o filme do ano, pelo menos o filme mais hypado do ano, Barbie vamos agora ver o que a Billy fez aqui para a trilha do filme, tá bom? É isso, depois do Reagindo, minhas análises, meus comentários como sempre Foi! Cara, eu adorei esse visual, meio Mad Men, mano, 50, né? Como se fosse aquelas revistas antigamente, né? E é bem a Barbie old school, né? Talvez até o jeito da Billy cantar tá mais old school também, ó que legal Montando as roupinhas, né? A respirada, como é que é forte, é muito foda E o piano tá muito caibinhosinho, né? Normalmente não é tanto assim nas músicas da Billy Será que é como se fosse as roupas dela atuais, só que nessa versão Barbie? Pode ser, ó, maneiro É porque o tecido parece que é uma roupa de antiguamente da Barbie, né? Isso que é legal, aham Cara, cara, a falhadinha na voz, né? Isso é absurdo que ela faz, poucas pessoas cantam igual a ela nesse jeito Delicado pra caralho Ó, que legal Essa filmagem migrando nada também dá muito o tom da épica, nossa Parece como se fosse um imenso quarto de boneca, né? Cara, a Billy, com esse visual, ela podia muito ser uma musa, atriz de Hollywood de antigamente, assim De fazer comédia romântica, uma coisa meio Audrey Hepburn, né? Nossa, tem muito O farfalhar, cintilante que tem no fundo, né? Bem suave, bem sutil A música quase esquelética, né? De tão poucos elementos Ah, cara Ah, cara, achei fofo pra caramba Eu acho que é um dos cortes mais delicados, assim Mais... A Billy nunca teve medo de mostrar sinceridade nas músicas dela, né? Mas aqui, principalmente quando você tem essa música Que fica se questionando sobre o papel dela Que dá pra ter uma coisa bem ampla pensando na questão da Barbie, né? Essa coisa do... Pra que eu fui feita? E ainda mais quando você pega ali as roupinhas, os looks e tudo Antigamente, porra... Até hoje, na verdade, mas... Óbvio que isso era uma coisa mais forte antigamente A... A... O brincar de boneca Era uma espécie de uma preparação pra... Esses protótipos do que a menina ia ser quando mulher, né? Quando crescesse Seria uma coisa de brincar de... Familhinha, né? Marido, aí... Os kitzinhos de bagulho de comida e tudo E várias essas coisas que... Ao longo do tempo, a Barbie Ainda que mercadologicamente, digamos financeiramente, assim As pessoas ali dentro Principalmente as mulheres, provavelmente A dona, a criadora da Barbie, né? Foi entendendo também o posicionamento Que foi tendo cada vez mais a mulher na sociedade E foi havendo cada vez mais as novas roupinhas As novos visuais As novas cores de pele As novas formas físicas Abertura de padrões e de possibilidades Isso é cíclico também No como que pode, de certa forma Também influenciar positivamente ali E aí é curioso Como que a Billie Ela traz isso Que deve ser um mote do filme da Barbie E ela traz isso pra essa coisa do... Da música Essa coisa do... Do showbiz, né? Eu costumava flutuar Agora eu apenas caio Eu costumava saber Mas não tenho certeza agora Parecia tão viva Descobri que não sou real Apenas algo que você pagou Quando ela diz isso Algo que você pagou Pode ser E te pagando no Spotify Pode ser te pagando Um YouTube Premium Pode ser te pagando Pra um show dela Pagando um LP Pagando um produto Que tenha a ver com ela Qualquer coisa Pagando aquele negócio lá De... Esqueci agora Do Meet & Greet Ela é um produto De certa forma Mas não significa Que ela não possa Ter personalidade Que ela não possa ter Identidade e significado Ela conseguiu Ela conseguiu No mundo pop Abrir demais Esse leque Assim Eu vou fazer uma outra analogia Aqui Mesmo a gente Tendo vários lookzinhos Ali e tudo A gente sabe Que existe um padrão Nas roupinhas da Barbie Que nem foi aparecendo Ali no clipe Ela se colocar Nesse cenário Totalmente projetado E tem uma Questão de profundidade Tudo Do jeito que a mesinha Ela é feita ali Parece que a Billie É uma criança Parece que a Billie É uma coisa old school Parece que a Billie Tá num cenário Que é muito maior Do que ela Talvez seja uma coisa Menor Miniatura Parece que a gente Tá vendo várias Metáforas Camadas ali Acontecendo E ao mesmo tempo Tem essa coisa A música da Billie Ela é muito parecida Ao mesmo tempo Como Essas próprias ideias De coisa que parece Que é muito padrão Ali mas dá pra você Pegar muita textura Muita coisa do que for A música da Billie É isso É uma música triste É uma música melancólica Fala do coração Sabe Ela se expondo ali Essa fragilidade Essas dúvidas dela Mas o jeito que é composto Tem uma coisa sonhadora Ali no fundo Mesmo nessa Tristezinha ali Que a música ronda O jeito que a Billie Canta Parece uma coisa De conto de fada Em certos momentos Dado que a ternura Que a gente vê Aqui nessa interpretação dela Mais do que em outras vezes E o piano ajuda Muito a calcar isso Principalmente Nesse tom old school Inclusive eu faço A correlação Que ela já tinha Cada vez mais Aperfeiçoado isso Num pulo do gato Muito forte pra ela Que tem a ver com isso aqui Que é ter feito a música Do 007 No Time To Die Ela remeteu ao passado Pra poder refinar Cada vez mais A fórmula dela Uma coisa que ela já fez No último trabalho No Happened and Ever E aqui pra mim Ela vai num outro Lado disso Cara Outro acerto What was I made for A música da Billie Para a trilha sonora da Barbie Gostou do programinha? Não esquece de comentar Curtir, compartilhar Se inscrever no canal Trocar uma ideia com a gente TikTok, Instagram Thread Esse bagulho todo Tá tudo aqui aparecendo na tela Tá bom? Dá aquela moralzinha pra gente aí Até a próxima Aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau Fui